Criada em 1935 no governo Getúlio Vargas, a Voz do Brasil é o programa de rádio que está no ar há mais tempo no Emissério Sul. A versão original de O Guarani foi trilha do programa. Mas ao longo dos anos, a ópera de Carlos Gomes passou por diferentes estilos. E até hoje é usada na abertura. Está no ar a Voz do Brasil. A Voz do Brasil tem especial importância para as regiões afastadas dos grandes centros do país. São locais onde as rádios comerciais não investem e o cidadão precisa saber o que o governo está fazendo para ele. O sonoplasta Messias Melo foi responsável pela parte técnica do programa por 12 anos em quatro governos. Temos regiões do nosso país que as mídias não tiveram, não chegam ainda. E a Voz do Brasil continua sendo um veículo ainda de muita informação para esses povos. Até agora, a Voz do Brasil ia ao ar em todas as emissoras do país, obrigatoriamente, às 7 horas da noite. Mas isso muda com a flexibilização do horário do programa, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer. Levando a Voz do Brasil nos horários de preferência dos brasileiros, dando a cada brasileiro a melhor alternativa para o seu acesso à Voz do Brasil. Os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, do Poder Executivo, continuam sendo transmitidos ao vivo deste estúdio em Brasília a partir das 7 horas da noite. Mas a partir de agora, as emissoras vão ter a opção de colocar a programação no ar até as 9 horas da noite. Isso porque, no total, o programa tem uma hora de duração, que inclui também informações dos poderes legislativo e judiciário. A partir de agora, os ouvintes terão a chance de optar, se querem e em que momento desejam, escutar a Voz do Brasil. O rádio foi e continuará sendo, senhoras e senhores, o veículo de comunicação social de maior capilaridade e maior abrangência, chegando aos mais longínquos rincões do país. Aos 83 anos, a Voz do Brasil alcança hoje cerca de 60 milhões de brasileiros. O presidente Michel Temer lembrou que o programa foi criado à época do Estado Novo e que hoje a realidade do acesso à informação é outra. A imprensa livre no nosso país é uma coisa fundamental. A Voz do Brasil é importantíssima, mas não poderíamos fingir e impedir que as emissoras de rádio tivessem a liberdade para localizar, naquele horário que foi definido, o melhor horário para esta divulgação. Então, digo eu, eu tenho muito prazer hoje em modernizar esse sistema. Aliás, as pessoas disseram muito isso no seu discurso e vejam que nós estamos trazendo o Brasil para o século XXI.